Nos negócios também existem os ingredientes e aqui na Borelha Academy o nosso principal ingrediente é o ciclo PDCA. O que é um ciclo? Significa que tem começo, meio e fim e se repete. Cada vez mais e mais vai melhorando. No caso, o PDCA é a sigla das palavras Plan, Do, Check e Action em inglês. O que significa? Planeja, execute com base no seu plano, checa se está indo conforme o seu planejado e melhoria contínua. Então o PDCA, o ciclo PDCA aqui para a Borelha Academy é um dos nossos principais ingredientes. Todos os nossos processos é com base no ciclo PDCA. Você conhecia essa sigla? Se não, acho bom você se tornar aluno ou aluna da Borelha Academy para você ampliar esse seu repertório em gestão empresarial.